A história de CPDT para o esporte campeão foi até o Instituto Galba Novaes. Lá nós acompanhamos a equipe de handebol do CSA e eles estão treinando pesado. Assista! As meninas se classificaram para o Campeonato Brasileiro de Clubs, que acontecerá em setembro no estado de São Paulo. É um time que surpreende. Tem nos surpreendido. É uma equipe muito forte, vem trabalhando muito duro, todos os dias elas treinam. E só a gente ter conseguido essa classificação foi fundamental para a consolidação desse trabalho. A chance conquistada não é pouca coisa. Uma modalidade que quer crescer e um time com grandes possibilidades de medalhar na competição. Como não é diferente no meio do esporte amador, as dificuldades são muitas. Obstáculos para a classificação e agora, obstáculos a serem vencidos, para que o time possa viajar e representar o estado lá fora. Muitas dessas atletas, elas não tiveram grandes experiências de base. E hoje a gente teve a oportunidade de puxar essas atletas para um clube. Então, a nossa equipe hoje, comparadas com os nossos adversários, somos uma equipe um pouco inexperiente. Contudo, a carga de treino que a gente tem, todo o empenho que essas meninas estão tendo, todo o trabalho que está sendo feito, com certeza a gente está indo em busca de uma medalha nessa competição. A busca por parcerias é muito importante para o time e para o fortalecimento da modalidade. Eu queria pedir ajuda a todos os empresários que estão nos vendo, ou amante do esporte, seja ele amador ou profissional. Que quem tiver interesse de nos ajudar, por favor, entra no nosso Instagram, que é csahandball__oficial. Deixa uma mensagem que a gente entra em contato para tentar viabilizar esse momento. É importante essa participação do CSA no Campeonato Brasileiro. Enquanto aguardam com esperança, as meninas se dedicam aos treinamentos, inclusive aos fins de semana. E destaques não faltam nesse time. Isso não é apenas por conta do brasileiro, mas isso é costumeiro, independente da competição. A gente tenta manter essa carga de treino semanal. Hoje a gente tem um trabalho de fisioterapia que é feito, que nos dá essa base para a gente poder ter essa carga intensa de treinamento. O trabalho preventivo feito com o professor André Jassen, ele é muito importante nesse desempenho esportivo delas. E é o que nos dá a capacidade de ter, no esporte amador, essa grande quantidade de carga de treino hoje. Tudo parte de um planejamento, né? A gente segue um critério específico dentro de um processo que a gente chama de periodização, onde dependendo justamente desses dias, desses nossos calendários, a gente tem uma intensificação ou uma redução da carga de treino delas. Justamente com o objetivo de reduzir a probabilidade do aparecimento de lesões muito comuns no esporte. É a primeira vez que estamos participando como clube, então é muito novo para algumas aqui. Algumas já participaram, mas essa é a primeira oportunidade que estamos tendo de participar do brasileiro. Então, está inexplicável. Agora treinar, treinar, treinar e torcer para que tudo dê certo e a viagem aconteça. As meninas sui lutam para fazer acontecer. E você, empresário azulino, pode ajudar o time nessa missão. André, um beijo, parabéns. Conte sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Serviço Social da Indústria. Arte Cores. Impressão Digital. UMJ. Seu Lugar É Aqui. E Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Santa Juliana. Coga.